Amados e queridos irmãos, eu vou cantar uma música aqui, que eu quero deixar para vocês, mas para que vocês entendam melhor a letra da música, eu vou tentar explicar, fazer com que você entenda. Tem um versículo na Bíblia que eu nunca entendi esse versículo, mas Jesus, como é que explica esse negócio? Hoje eu entendo. A Bíblia diz assim, olha, que Jesus morreu por nós antes da fundação do mundo. E pelo que todos nós sabemos, Jesus morreu por nós no ano 33 da era cristã. Aí você me pergunta, então, foi antes da fundação do mundo ou foi no ano 33? E eu não entendia a explicação desse versículo. Outra pergunta, se a salvação é pela graça e sem Jesus não há salvador, como é que foi salvo Abraão? Como é que Davi foi salvo? Como o profeta Elias foi salvo? Como o Eliseu foi salvo? Como o Jacó foi salvo? Como o Isaac foi salvo? Se a salvação é por graça? Aí surge mais essa interrogação. Ah, mas a salvação era através de sacrifício de animais. Sacrificava o animal e Deus recebia o holocausto. Mas o sangue do animal não salva. O sangue do animal, ele não tira pecado. O único sangue que tira pecado é o sangue de Jesus. O sangue do animal, ele encobre o pecado. Então vamos ao início. Jesus morreu por nós antes da criação do mundo. Por quê? Porque Deus é atemporal. Que é isso, irmão Cícero. Deus não depende do tempo nosso. Deus não depende do nosso tempo. Por exemplo, Deus, antes da fundação do mundo, Deus já está vendo o juízo final. Deus está vendo o fim do mundo, as mudanças que vão haver no mundo. Antes de Deus formar o mundo, Ele já estava vendo tudo o que está acontecendo. Porque Deus está fora do tempo. E daqui Deus vê passado, presente e futuro. Então, para nós, na nossa visão, Jesus morreu no ano 33. Mas Deus, fora do tempo, Ele estava vendo Jesus morto na cruz. Antes da fundação do mundo, Jesus já estava vendo. Deus já estava vendo Jesus morrendo lá. Então Ele morreu por nós antes da fundação do mundo. A salvação é por graça? É. O apóstolo Paulo diz que pela graça sois salvos, não vem de vós e é a dor de Deus. Por quê? Essa mesma graça que Deus disponibilizou em Cristo antes da fundação do mundo, que só se cumpriu com a morte de Jesus na nossa visão. Foi a mesma graça que salvou Abraão. Foi salvo por graça. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Elias, Eliseu e etc. Foram salvos pela mesma graça através do derramamento de sangue de Cristo. Só o sangue de Jesus perdoa o pecado. Aí você olha a sua situação hoje. Você está passando por uma fase difícil, problema que aparentemente não tem solução e você é agoniado. Mas Deus, por quê? Porque Deus lá, fora do tempo, do teu tempo, Ele está vendo o resultado da tua vida lá na frente e você precisa passar pelo que está passando. Você está entendendo? Então, o que você está passando, Deus já viu o final da luta e Ele já viu a vitória e Ele sabe o porquê Ele está lhe provando. Então, deixa Deus trabalhar. Você está entendendo? Deixa o Senhor trabalhar. Passa pela moinha. Às vezes, você tem que pisar o lagar e é sozinho e Deus sabe o porquê. Entendeu, meu irmão? Por quê Israel não foi morto todinho no reinado do rei Açoeiro porque era para ter sido morto todo o povo de Israel. Deus sabia. Então, Deus queria colocar uma israelense, uma judia lá no reinado do rei Açoeiro. Então, Deus endureceu o coração de Vastir e o rei mandou chamar Vastir e disse, eu não vou. Foi deposta. Quem assumiu o seu lugar? Esté, para Deus dar livramento a Israel. Senão, aquele sujeito que o Namã tinha mandado matar o povo judeu. Todo dia o rei assinava o decreto e morria todo mundo porque o rei não ia revogar. Porém, a sua esposa era uma judia. Deus, para dar livramento a Israel, usou o gênio da Vastir para não se apresentar ao rei Açoeiro para que ela fosse tirada do reinado e Esté assumisse o seu lugar. Uma judia. Você está vendo como Deus sabe trabalhar? Você está vendo porque o José ele foi vendido pelos irmãos e ele foi parar aonde? No Egito depois passou por um processo foi para o calabouço tinha que passar pelo calabouço para ele ser governador do Egito senão a família dele tinha se exterminado lá na terra onde eles viviam porque ia haver fome Deus preparou José para cuidar do seu pai dos seus irmãos você está entendendo porque você está passando por esse problema que está passando hoje eu eu vim aqui gravar três hinos para postar no Youtube aí o primeiro hino que Jesus tocou no meu coração foi para postar esse que eu vou cantar tá bom? Não liga que eu falei muito não você está precisando ouvir o que eu estou falando Deus está sentado sobre a tormenta está tudo sob o seu controle se o calabouço lhe atormenta é de Deus que veio o seu socorro não tema a mulher de Botifar e nem a prisão de Faraó se Deus te escolheu para governar o seu sonho vai se realizar para a alegria de Jacó veja como o nosso Deus trabalha veja como sabe trabalhar Deus manda José para o Egito para sua família preservar Deus vê o passado e o futuro por isso o trabalho é diferente se tem calabouço não importa veja o resultado lá na frente tá entendendo irmão Deus está em cima contemplando tudo nada aos seus olhos é alheio Deus se importa com o seu futuro o fim é que justifica os meios se chegou o tempo de chorar vai chegar a hora de sorrir quando Deus tem plano com o mistério para dar livramento a Israel ele usa o gênio de vastir veja veja como nosso Deus trabalha veja como sabe trabalhar Deus manda José para o Egito para sua família preservar Deus vê o passado e o futuro por isso o trabalho é diferente se tem calabouço não importa veja o resultado lá na frente se tem calabouço não importa veja o resultado lá na frente se tem calabouço se tem calabouço se tem calabouço não importa 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 Obrigado.